Léo Fernandes! Tudo bem com você? Um prazer, meu querido. Foi lá no Ratinho, arrebentou, hein? Vamos lá! Obrigado, valeu! Amor! Que simplesmente eu não sei viver sem você. Então vem, que eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Vem, que sem você não vivo, apenas sobrevivo, pra não te perder. Vem, que sem você não vivo, apenas sobrevivo, pra não te perder. Se um dia a gente se encontrava, eu tenho mil palavras para lhe falar. De amor, de amor. Falar da minha vida inteira pra você, que simplesmente eu não sei viver sem você. Então vem, que eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Vem, vem, que sem você não vivo, apenas sobrevivo, pra não te perder. Vem, vem, que sem você não vivo, apenas sobrevivo, pra não te perder. Vem, vem, que sem você não vivo, apenas sobrevivo, pra não te perder. Vem, vem, vem. A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Eu abandono o seu nome que eu chamo, mas você não vê Por que me deixou? Eu te pergunto, não quer me dizer Não seja malvada, por sua causa estou a sofrer Noites de lua, andando sem rumo, de barubá Se eu dormi na rua, a culpa é sua, por que não vem me buscar? Noites de lua, andando sem rumo, de barubá Se eu dormi na rua, a culpa é sua, por que não vem me buscar? Vou te esperar, mesmo que o mundo diga não Você não sai da minha cabeça, do meu coração Noites de lua, andando sem rumo, de barubá Se eu dormi na rua, a culpa é sua, por que não vem me buscar? Noites de lua, andando sem rumo, de barubá Noites de lua, andando sem rumo, de barubá Se eu dormi na rua, a culpa é sua, por que não vem me buscar? Opa! Leo Fernandes, obrigado pela tua presença Obrigado, eu que agradeço Arrebentou lá no Ratinho? É, foi muito bom no Ratinho, foi legal, gostei demais Devo, nego, né? Pago como puder Eita, lasqueira Foi legal, foi essa música que eu cantei lá no Ratinho Maravilha Suas redes sociais, telefone para contato, pode mandar um alô aí para a galerinha Então, as minhas redes sociais é tudo, cantor Leo Fernandes, né? Facebook, Instagram, Kawai, todos os lugares cantor Leo Fernandes E o telefone de contato é o 9 95 87 25 86, São Paulo, no caso Opa! Obrigado, Leo Fernandes Eu que agradeço Maravilha Vou guardar com carinho Sucesso, viu? Tá bom, muito obrigado, valeu Obrigado, pessoal Galerinha